Para a gente inovar. Mas aí, quando a gente vê, a gente está tomando tacacá de novo. Olha, Gomorra, é muito bom. Oi, Maybe. Mais ou menos, é como se fosse um caldo. Como vai, Maybe? Tudo bom? Tacacá é, tipo assim, tomando uma... Não, tipo assim, como se fosse um caldo. Uma sopa. Só que totalmente diferente, tipo assim, tomando uma cuia. Que é um negocinho assim, sabe? Tipo uma cumbuquinha assim. Eu estou tentando ficar animada que eu estou doente. Tá bom, Jean, beijo. Obrigada por ter ficado por aqui, viu? Tipo uma canja, só que tipo assim. Uma canja mil vezes superior. É uma coisa totalmente única. Tu nunca provou nada igual na tua vida. Porque é um caldo que tu toma, que é de tucupi. É um caldo bem amarelo. Lembra que eu mostrei para vocês naquele dia? E aí tem o jambu, que eu falei também, que é uma planta que amortece a boca. E tu tem que tomar bem quente. Oi, John. Jonas. Seja bem-vindo, Itigu. Watapá não, Takaká. O Watapá é parecido. É amarelo também, só que... Tchau, tchau. Eu vou fazer teu desenho. Calme, calme lá. Eu estou sem meu material agora, mas eu vou fazer. Oi, Elitati. Mas só assim para eu voltar a desenhar, viu? Que eu estava preguiçosa esses tempos. Eu vou fazer em live, inclusive. Eu acho que eu vou fazer em live segunda-feira. Que tal? Pois é, o Takaká é do norte, se eu não me engano Eu sei desenhar personagem Eu posso tentar, a pessoa não sei muito O personagem é que depois compra o Takaká É o que? Calma Depois compra o Takaká, essas coisas, é o que? Segunda? Isso, segunda Eu sou do Pará Eu sou de Belém do Pará Tu faz logo uma pose sexy assim pra gente desenhar, assim, ó Imagina eu Biel, assim, ó Hum, é uma boa É? É, o Pará é lá no cu do norte Mas como foi todo dia aí, Chico? Foi tudo de boa? Tudo tranquilo hoje? Mais perto de Miami Tô podendo Gente, hoje eu lavei meu cabelo, olha Aí tá tão cheiroso Oi, Felipe, bem-vindo For you Seja bem-vindo Muchas gracias Buenas noches Buenos dias Good morning Seja bem-vindo Ohio Salam aleikum Eu tenho que parar de fazer gracinha É o que? Tome um banho Eu tomei banho Porque hoje é sábado Eu tomei banho Agora só no próximo sábado, né? Aí, ó Como ele fica brilhoso Eu nunca saí do meu estado Eu nunca saí do meu estado Eu tô empolgada Eu tô empolgada Mentira Meu Deus, ele fala português Oi, Tony Montana Seja bem-vindo Você fala português, Felipe? Então eu tava passando vergonha esse tempo todo Agora eu vou me enterrar Ai, obrigada Pois é, gente Eu lavei meu cabelo Quando eu lavo Ele fica que nem um leão, assim, ó Mas pelo menos ele tá brilhoso Meu Deus O Felipe é brasileiro Me viu passando vergonha Mas tudo bem Seja bem-vindo, então, Felipe De onde você é? Eita Obrigada, Biel Obrigado Obrigado Obrigada Ai, eu tô muito Eu tô muito eufórica hoje Não sei porquê Eu tô muito, tipo Oi, Denilson Ai, muito obrigada, amiga É castanho escuro Mas se eu botar a luz bem perto do meu olho Fica mais claro Ó Normalmente no sol E quando tem alguma luz diferente pra mim Que ele fica mais claro em isso Ai, obrigada Vou te seguir também Ai, gente Falei muito Comi pizza Tudo mais Seja bem-vindo, Felipe Não é sempre que eu tô assim Eufórica Maluquinha das ideias, não Tá? Normalmente eu tô um pouquinho mais normal Né, gente? Digam aí pro Felipe Que eu fico mais normal normalmente Maluquinha das ideias Veni pro Pedro Vamositivelar Maluquinha das ideias E eu vou ter mais Maluquinha das ideias